Antes de escalar, eu fiquei lembrando de você falando do Zé Roberto. Conta só mais uma resenha aí. Você conviveu com tanto cara da hora, tanto cara engraçado. Qual o cara mais maluco que você conviveu, que você adorava estar perto? Eu só convivi com o maluco. Cita um pra nós aí, vai. Puxa na memória uma resenha boa aí, vai. Teve uma... Conta uma do Sátio em 2002, então. Vai. Aí o Leão é bravo, né cara? O Leão foi importante pra gente, assim. Pra segurar a onda. E a gente, o jogo do Santos, a gente costumava dizer assim, né? O dia do jogo do Santos era dia de alegria. Aí ia fazer a roda ali pra fazer oração, pra entrar no campo, né? Aí o Willian sem chuteira, só com o pé. Um atacante? É, o Willian. Só com o pé da chuteira. Era o Willian Batoré. É o Willian Batoré. Só com o pé da chuteira. E aí, desesperado, cara. A oração aí, fizeram lá. O Pai Nosso, Ave Maria, pra entrar no campo. E o Willian com uma chuteira só. Aí, de repente, uma correria dentro do vestiário. O que aconteceu? O Willian não achava a chuteira dele. E todo mundo começou a entrar no campo. Os caras pegaram a chuteira do Willian, o Robinho. O Robinho e o Diego pegaram a chuteira dele, enrolaram de Coban e jogaram dentro do lixo. Não. E aí, quando a gente entrava... Que entrou o time, foi entrando. E aí, vem ele correndo com a chuteira, tentando desenrolar a Coban pra entrar no campo. E aí, não tem as baleinhas do Santos? Tem. Fica lá a baleinha. Toda vez que a gente subia, a gente derrubava a baleinha. A gente derrubava a baleinha. Só que teve um dia que teve um evento do Santos, cara. Nós somos e a baleinha tava. Aí, a baleinha lá, vem a baleinha, né? Aí, a baleinha para do nosso lado e abre e sai, velho. É uma menina, velho. Nossa, velho. Que situação. Ela é menina, velho. E o senso dando rasteira. A gente falava assim... Era um casal, era um namorado. Era um casal, né? Só que a gente derrubava. A primeira que ficava, a gente derrubava. Aí, nós olhamos pra ela assim... Fala pra gente que não é você que a gente derruba. Ela falava, a maioria das vezes sou eu. Não, então, a partir de agora, não derruba mais. Cara, aquele time era uma coisa absurda. Cara, chegou às vezes assim, ó. Tinha três, quatro seguranças no hotel. E o Leão dava onze horas, onze e meia. O Leão passava nos quartos. Os caras tão dormindo. Tava dormindo e ninguém tava, né? Tu joga videogame, uma confusão no hotel do caramba. O que a gente fazia? A gente descia pro saguão do hotel. Tipo assim, dez caras. E o segurança desce junto, né? Aí, a gente ia andando na porta do hotel. E saía todo mundo correndo pra rua, um pra cada lado. Imagina isso, onze horas da noite. O segurança parava na porta, assim, do lado de fora do hotel. Vou atrás de quem? Não dava pra fazer nada. Saiu um pra cada lado. A gente dava a volta. E o segurança não conseguia ver todo mundo que voltava. E ele tinha que prestar conta pro Leão. Pô! Todo mundo que tava lá. Aí, normalmente faltava um, porque nós escondia um. Cara, o segurança ficava a noite inteira, em pé, esperando o cara voltar. Só que o cara tava no quarto já. Pro Leão não brigar com ele, velho. Roubava a cadeira do segurança. Do segurança não ficar sentado e ficar em pé. É, só que era que o segurança pegava a noite também e dava um pau em nós. Ah, aquele time lá... Ah, jogava sozinho, né, cara? A gente era pior. Ah, era um ambiente... Foi criado um ambiente bacana, assim. O jogar era gostoso. A gente ia se divertir, assim. Mas o ambiente fora do time era fantástico. Depois desses times que você rodou aí, você nunca viveu nada desse tipo de vestiário bagunçado, de resenha de bagunço? Ah, a Inglaterra era boa, viu, cara? É? É, meu time na Inglaterra era da hora. É mesmo? Era. Pô, música o dia inteiro. Música, música. Os caras do hip-hop lá, no começo eu não entendia nada. Os caras se vestiam bonitos, os caras chegavam bonitos no treino. Rapaz do céu, chegava de moletom lá, os caras botavam uma libra no bolso, assim, do cara, pra trocar. Troca essa aí, vem de moletom, não. Tá quebrando a moda. É, o Jô chegava de moletom lá, os caras trocavam o moletom dele, os caras cortavam o moletom dele.